M.F.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O Quando eu pedi uvas vida deu limões Não fiz limonada pois eu fiz rolon Porque eu nunca fico stuck na merda moving on We're getting that back, getting that back, getting that back We're getting that cash, getting that cash, getting that cash We're getting that back, getting that back, getting that cash Desde o pucco nesta merda Animanos me perseguem, por só não pra escrever O corpo só me serve enquanto estou a adormecer E os sonhos já não servem o que está pra acontecer Mas essa é minha dádiva, não deu para escolher Com pouco mais de prática, fiz por merecer 36, 0 graus, sou um legendário Faço necessário, um pouco visionário Não quis viver do rap, sonhava com outro bret Boas notas para o meu dedo, esse puto só prometo Hoje em dia fico certo, um minuto com o meu dedo Para poder mostrar alegre, meu registro no minete Pois eu tenho 2 graus universitários Liou o precedário, um pouco sedentário Sonhos bilionários, quero tudo em numerário É claro, meu caro, não paro e eu tenho um bom faro De sonhar sem estar ou alcança, pois tenho escrito de sexta a sexta Honrar os que deram mais chance de pagar no micro Malta da ketchup, reparem entrar no romance É o mesmo princípio, meto a cabeça Se tentas quebrar o relance, eu não te admito Tô de uma reta, se não for nesta vida Na próxima serei, um fruto a um artista Viaje em dois guias, novas conquistas Dia após dia, nossa alegria Deus é pobreza, não há nostalgia Flota doente, hipocondria Presta atenção, momento soleno Não somos moluentes, isto é poesia Não me veja assim, meu puto, porque eu vim de longe Quando eu pedi uvas, vida deu limões Não fiz limonada, puto, eu fiz rolão Porque eu nunca fico stuck na merda movin' on We're getting that bag, getting that bag, getting that bag We're getting that cash, getting that cash, getting that cash, yeah We're getting that bag, getting that bag, getting that bag Ok, 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 cash Top 5, já não dou pra menos Se for pra vermos, duvidosos vão apanhar esgotamentos Putos, não é só talento School of Hard Knocks, guardei todos os apontamentos O boy dá medo, king pra esses rappers, não comparemos O sonho é virar rico e exemplar ainda a cota vendo Tantas conquistas, mas os niggas só contam geros, mas oh caguemos São sempre mãos sujas que apontam dedos E é desde a muito que parece puja concorrência me ajudar nos alongamentos Mó terra fértil, mas não ponhas vento Não crias fúria pra depois pedir dó na gente Minhas lines atuam por todos os teus nerónes, é uma tournamente Cantar-te o favorito, se o hip hop fosse um tournamento Tournamentos, os melhores da lisofonia, obviamente Carreira bonita, nem preciso que ninguém a ornamente Quem disse nesta porra do rap, eu não sou o owner, mente Bala me inspirou e eu nem tinha more than twenty Floors aplente, então nigga não... Sem-me uma pude, porque eu vindo longe Quando eu pedi uvas vida deu limões Não fiz limonada porque eu fiz frolão Porque eu nunca fico stack na merda moving on We getting that bag, getting that bag We getting that cash We getting that bag, getting that bag, getting that bag Não vim pra cima, pude, porque eu vim na longe Quando eu pedi uvas, vida deu limões Não fiz limonada, pude, eu fiz prolon Porque eu nunca fico stack na merda movin' on Be getting that bag, getting that bag, getting that bag Be getting that cash, getting that cash, getting that cash, yeah Be getting that bag, getting that bag, getting that bag Be getting that cash, cash, cash Be getting that bag, getting that bag, getting that bag